A defesa do jovem acusado de ser o mentor do ataque no colégio de Cambé diz que jamais o rapaz poderia ter sido enquadrado como autor intelectual do fato. Bruno Carraro com as informações. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que acompanham aí o Tarubá Notícia. O advogado, então, que defende esse garoto de 18 anos, preso em Gravatá, em Pernambuco, é o Wilson Barros de Araújo Jr. O advogado emitiu uma nota depois aí desta coletiva, fechando o inquérito policial desse ataque lá em Cambé, né, Cid? E o que o advogado diz? Que ele jamais poderia ser o mentor justamente pelo fato de que ele completou recentemente 18 anos, há dois meses. O outro jovem que fez o ataque, que atacou aí a escola, ele tem 21 anos, teria aí, tinha 21 anos, né? E ainda mais, Cid, ele ressalta que a conversa, pelo inclusive aplicativo aí de conversas de redes sociais, né, o Discord, começou há cerca de um ano, ou seja, essa conversa durou um ano aí entre os dois para esse planejamento. Mas que antes, o jovem que atacou esse de 21 anos, que morreu lá na casa de custódia de Londrina, ele já planejava isso há mais tempo, ou seja, há quatro anos que ele planejava. Então, segundo aí as investigações e o inquérito apresentou, esse garoto de 18 anos seria o mentor intelectual. Então, o advogado contesta justamente por isso, porque o jovem que promoveu o ataque, iniciou aí esse planejamento já há mais tempo, que o próprio jovem de 21 que teria persuadido, então, esse outro de 18 anos, que na época era menor de idade. Algo bastante importante para ressaltar que o advogado coloca, inclusive, é que ele completou aí recentemente esses 18 anos, e ele, eu vou abrir uma aspas aqui, Cid, da frase do advogado nessa nota. Salvo o melhor juízo, o acusado jamais poderia ter sido enquadrado como autor intelectual dos fatos. Fecha aspas. Ele ressalta aí que ele não teria como persuadir o maior de 21 anos a cometer o ataque, mas como a gente, inclusive, viu aí no inquérito policial, ele também planejava um ataque lá em Pernambuco, né, Cid? Essas são as informações aí dessa nota oficial do advogado de defesa do acusado de ser mentor intelectual do ataque na escola em Cambém. Beleza, Bruno. Obrigado pelas informações, hein? Obrigado.